Você já parou pra pensar que tem gente por esse Brasilzão afora aí que nunca foi atendido por um dentista? É verdade! E que não conhece os próprios direitos. Nós vamos conferir agora uma missão que leva atendimento até indígenas que vivem em situação precária. O grupo é comandado por um pátria da cidade de Urânia, que já foi pra Dourados, do Mato Grosso do Sul, e está na sua nona missão. É uma iniciativa que o Bem na Hora realmente olhou, analisou e aí um falou pro outro, vale a pena a gente conferir. Vale mesmo, quer ver? Nós estamos na cidade de Urânia, interior de São Paulo, para conhecer um grupo que realiza missões com o intuito de prestar assistência às aldeias indígenas. E olha, mais do que levar dignidade, esse grupo está sempre pronto pra levar amor. Amor! Tudo bem, gente? Amor! Começamos um trabalho com os alunos do curso de odontologia, um grupo muito pequeno, e aí então veio uma inspiração. Por que não levar universitários a fazer uma experiência totalmente atípica, aquela que eles estavam acostumados dentro dos muros da universidade? É uma experiência que é única, você vai e você fica admirado com o que você é capaz de fazer para as pessoas. Chegando lá, você vê que a pobreza é totalmente diferente da nossa realidade. Às vezes a gente pensa em uma pobreza e quando chega lá a gente leva um choque. Um universitário que coloca a cabeça do indígena deitado na coxa, no colo, e ali é capaz de atender, fazer a odontologia acontecer, e de muitos outros cursos que participam da missão. Teve um fato curioso em 2017, quando eu estava participando, a gente foi visitar uma clínica de saúde lá, como se fosse uma unidade de saúde nossa aqui, e teve o atendimento de um paciente já, de um senhor, que eu acabei ajudando no atendimento dele, o paciente estava com um princípio de infarto. Então foi coisa assim, pra gente, né, fora da realidade um pouquinho, e graças a Deus que a gente tinha médico e tudo, a gente pôde encaminhar esse paciente para uma certa urgência, para um outro serviço médico. Hoje o projeto tem mais de 15, quase 20 universidades que participam, e já estamos na oitava edição em Dourados, e agora a nona edição da Univida, tendo em vista que é a primeira na Amazônia. Então o projeto surgiu com um anseio de cuidar de gente. Nós percebemos uma questão de autoestima mesmo dentro das indígenas, no meio das indígenas, e nós recebemos uma doação muito grande de vestidos de festa. Então o que nós fizemos? Nós fizemos o Miss Univida. Então nós saímos perguntando quem gostaria de participar lá na hora. Foram umas 50 meninas, de idade desde 7 anos, até a mais velha eu acho que tinha em torno de 23 anos, e maquiamos, fizemos cabelo, colocamos esses vestidos, elas despilaram. Eu vi uma criança brincando com um urubu, aí eu tirei uma foto, foi aquilo que me chocou bastante. E a segunda coisa também, na parte da engenharia a gente acaba observando bastante, tinha um banheiro improvisado que era todo coberto de lona, e eles cavaram um buraco no chão, e isso era o banheiro deles. Gente, como nós vimos agora há pouco, o pessoal que faz aquele trabalho missionário lá em Urânia, já tem uma nova missão com os indígenas, é. Agora eles vão para o Amazonas. Pensa que as dificuldades amedrotam eles? Para, que nada. Roda aí, Miguel. Nós vamos para Manaus, Manaus tomamos um barco, mais de 20 horas de barco, até chegar às aldeias que vamos atender, interior de Parintins, né, divisa com Pará. Então é uma experiência, até assim, de ansiedade mesmo, né. Nós estamos, dourados a gente sabe, porque são 8 anos, então eu já tenho tudo muito estruturado, nós organizamos, agora, Amazonas não, a gente não está levando nem a comida, dourados a gente leva, um bitrem de doações com muitos alimentos, a nossa alimentação, roupas, doações. Agora Manaus, ou Amazonas não, é uma periferia do mundo, onde nós estaremos lá com muitos insetos, porque há uma epidemia de malária. Eu sou estudante de medicina, eu vou participar da primeira missão Univi da Amazônia, e estou numa expectativa gigante para saber como vai ser a adaptação, saber como é estar em contato com populações que estão numa situação muito diferente da gente. Na Amazônia, eu pretendo focar nas crianças. Nós ganhamos doações de papel sulfite, de cera, lápis de cor, então eu pretendo levar isso para lá, para poder, através do brincar, entender como que essas crianças estão, qual que é a necessidade delas, para talvez numa próxima oportunidade saber mais especificadamente como trabalhar com elas. Mudou o meu pensamento sobre os índios e a civilização, assim, os dois contrários, como eles estão vivendo juntos. É bom ajudar? É muito bom, muito bom, porque você traz alguma coisa, mas você recebe uma forma de uma outra realidade e mudar a sua própria vida. A experiência profissional que isso traz é grande, só que a experiência de vida pessoal é maior ainda. Saber que você pode estar ali, que você pode ajudar um próximo que precisa da sua ajuda, que você possa, nem que for o mínimo de qualidade de vida, de fornecer para ele, você sai de lá totalmente renovado, você sai com uma sensação de dever cumprido, mas que tem muito e muito, muito a ser feito ainda. A relação do amor é a relação de alguém que toca, mas que também é tocado. Então essa é a experiência mais bonita, tocar o outro e ser tocado.